Como está a situação do governo oculto? Estes ciclones gigantes que estão se manifestando no planeta, é ação deles ou um evento natural mesmo? Nós sabemos que estão acontecendo várias manifestações climáticas, várias anomalias no mundo, não só ciclone, mas também terremotos, possíveis movimentações dos mares, tudo isso tem a ver com a transição da Terra. Nós estamos passando da onda moduladora neutra para a onda moduladora negativa. Então está havendo uma inversão em todo o nosso sistema Terra, uma inversão eletromagnética. Isso vai estar causando algumas anomalias na natureza, no nosso mundo, e vamos perceber muitas coisas diferentes aí no céu, no clima, e nas reações dos animais, dos seres humanos, em todos os sentidos. Isso está afetando muito, inclusive, o psicológico, o lado emocional do ser humano. As pessoas estão ficando bem desequilibradas, justamente por isso, por essa mudança que está havendo, vibratória, no sistema Terra. Juntamente a isso, está se aproximando um grande astro, que nós conhecemos como Nibiru, o antigo astro conhecido aí das lendas, das placas de argila suméria ligada aos Anunnakis. Anunnakis, Nibiru como um planeta que, de certa forma, seria a origem dos Anunnakis. Só que, na verdade, sabemos que não é. Eles têm a sua origem em um local ou uma realidade desconhecida por nós, e sabemos que eles vieram do quinto anel da Terra. E Nibiru teve uma participação nessa vinda dos Anunnakis para cá. Não sabemos ainda como isso aconteceu. Mas Nibiru, na verdade, não é um planeta. É uma estrela errante, é um astro que tem a sua trajetória, a sua órbita, em todo o sistema Terra, que ele caminha sobre a Terra, um longo período. Diferente de outros astros que têm a sua órbita aqui mesmo, no primeiro anel. Já Nibiru, ele passa por todos os anéis e depois volta para cá, dentro de um período de aproximadamente 3.600 anos. Então, a chegada de Nibiru está próxima, mais uma vez. Na verdade, ele já passou, em 2012, mais ou menos, ele passou perto do primeiro anel. Agora ele está dando a volta, está chegando e vai passar por cima aqui do nosso céu. E ele será visível, já está começando a ser visível a uma certa angulação abaixo de Saturno. Assim que Saturno nasce no horizonte, pode-se perceber uma certa luminosidade que vai aumentar cada vez mais, que será a presença de Nibiru. E ele vai ficar aqui na Terra por um longo período de 40 anos, aproximadamente, aqui passando por cima do nosso primeiro anel. Então, essa presença, a chegada desse astro, vai ocasionar certas anomalias e mudanças bem radicais aqui no nosso mundo. E isso pode ocasionar um certo impacto no magnetismo, na pressão, na densidade dos corpos e também na inclinação da Terra. Sabemos que a Terra não é um globo, mas mesmo ela sendo convexa, ela possui uma inclinação. Então, quando a chegada desse astro se aproximar mais, as águas vão começar a se movimentar de forma diferente. Então, é possível que ocorra um deslocamento da calota polar. E essa calota polar, se deslocando, pode fazer uma grande movimentação de massa de água, que vai fazer com que a Terra passe por uma nova inclinação. Pode ter uma alteração dessa inclinação da Terra. E o que vai acontecer? A água vai passar de um lado para outro. E isso pode acontecer de forma abrupta. Onde não tem água hoje, pode vir a ter. Então, pode acontecer muitas coisas, né? Nesse momento que Nibiru pode passar sobre a Terra. Temos que ficar muito atentos a isso. E não é de interesse dos governos, das lideranças mundiais, avisarem o ser humano dessa passagem, dessa transição. Eles sabem que vai acontecer, mas não estão preocupados em avisar a população, não. Então, é por isso que eles estão construindo seus bunkers, seus abrigos, né? Porque eles têm receio que possa passar por coisas aí. E eles querem sobreviver. E não querem avisar a população. A população, para eles, passe pelas dificuldades aí. Eles não têm o menor pudor quanto a isso, né? Muita coisa vai acontecer. É possível, inclusive, que nessa inclinação da Terra, nessa movimentação das águas, né? Surja no Oceano Atlântico uma grande massa de Terra, uma grande cordilheira que está submersa. Pode ser que essa cordilheira venha e emerge com essa movimentação das águas. E também pode acontecer o surgimento de uma grande pirâmide que existe no Oceano Atlântico, próximo lá ao Nordeste Brasileiro. Pode ser que surja alguma coisa ali. Porque o vórtice magnético da Terra está se deslocando para aquela região ali do Nordeste Brasileiro, tá? Muita coisa vai acontecer com essa mudança. Então, temos que nos preparar.